Tudo bom com vocês? É isso aí, vamos lá para mais uma aula de Biologia, continuando o nosso assunto sobre evolução. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as teorias ligadas ao pensamento da evolução, ou seja, as principais ideias que permearam a evolução, principalmente o século XIX, século XIX e século XX, e que valem até hoje. Mas lembrando aqui que evolução não é apenas esse... não surgiu aí. A evolução surge antes um pouco, não muito antes disso também, mas surge um pouco antes, no século XVIII, algumas ideias como o transformismo, que era a ideia de que as espécies se transformavam ao longo do tempo, inclusive Lamarck era um desses pensadores, que a gente vai falar aí. Mas era tudo muito incipiente, tudo só proposta de pensamento, ideias e tal. E o que a gente vai falar aqui são dos principais pensadores que propuseram, na realidade, propuseram mecanismos, ou seja, propuseram ideias de como isso acontecia. Não somente falar que isso acontecia, eles descreveram como a coisa acontecia, que é o grande objetivo da ciência, do conhecimento, é saber como. E não simplesmente saber que aquilo acontece. É óbvio que saber que aquilo acontece, ou pensar no acontecimento de algo, é fundamental, é o primeiro passo. só que, além de pensar, por exemplo, na questão da evolução, as espécies mudam ao longo do tempo, mas o que provoca a mudança? E foi isso justamente que fizeram, primeiro esses dois pensadores, depois um grupo de pensadores do século XX, sintetizando as ideias. Bom, então nós vamos falar do Lamarquismo, do Darwinismo, que são do século XIX, e da teoria sintética, ou teoria moderna, que é do século XX. Foi uma ideia, que hoje é chamada de Lamarquismo, mas na verdade a ideia da transformação das espécies, foi uma ideia proposta aqui por Jean-Baptiste Lamarck. Ele foi, nesse caso, muito importante, foi o primeiro cara, ele escreve um livro, está chamado Filosofia Natural, no início do século XX, desculpa, do século XIX, 1808, primeira década do século XIX, ele é o primeiro cara que vai escrever, ele não vai só falar, propor uma ideia, ele vai descrever a ideia, falando do mecanismo, e ele, então, ele é um cara que vai se opor completamente à ideia de um fixismo, ou seja, de que as espécies, elas são as mesmas, sempre, sempre foram as mesmas. Então, o fixismo é muito apoiado pelos criacionismos, não existe só um. existem vários criacionismos, cada povo tem um mito de criação, cada cultura tem um mito de criação, e todas elas vão propor, vão dar base, ou vão sustentar a ideia de um fixismo. por quê? Porque, a partir de um ser supremo, cria tudo, que aí cada povo tem um nome para isso, um título para essa divindade, as espécies não podem mudar, porque se esse criador original, ele fez as coisas de forma perfeita, por que elas vão mudar? Não vão mudar. Então, o Lamarck é o primeiro cara a quebrar essa ideia do fixismo, e dizer, não, as espécies mudam sim, os seres mudam. Ele é o primeiro a escrever sobre isso, e ele é o primeiro a escrever sobre isso, e explicar, é o primeiro a explicar um mecanismo, ou seja, para a evolução. ou seja, ele não só falava que as espécies mudam, não, ele falava, as espécies mudam por conta disso. Ok, gente? Então, é isso aí. Então, a gente vai falar dessas leis, desses mecanismos que ele propõe. Bem, o primeiro mecanismo é a lei do uso e desuso. E o que ela diz? Ela diz que, quanto mais uma parte do corpo, um órgão, uma estrutura, um tecido é usado, mais ele se desenvolve. Se ele deixa de ser usado, o contrário disso, ele vai se atrofiar. Isso parece muito importante, parece, eu vou para a academia, eu vou fazer exercício, eu vou ficar musculoso, eu vou para a praia, eu vou pegar sol, eu vou ficar com a pele mais escura. Enfim, e as coisas vão mudando, a gente pode, uma coisa pode mudar, transformar, como era uma ideia dos transformistas da época. Os transformistas todos tinham essa mesma ideia de que as espécies, sim, se transformavam. Só que, e Lamarck era um desses, só que ele está propondo que essa transformação, e aí está o grande problema da teoria dele. É que essas transformações, elas eram, essas características que foram adquiridas, pela sobrevivência desses seres, para que esses seres sobrevivam, eles se transformam, se forçam a uma transformação ou de atrofia ou de desenvolvimento. Isso que ele adquiriu, ele vai transferir para a próxima geração. Aí o cara começa a rir hoje em dia, para falar, ah, mas, então se eu for para a academia e ficar forte, meu filho vai nascer musculoso? Claro que não, né? Então, essa lei da herança de caracteres adquiridos, de que o ser vivo adquire e é transmitido de geração em geração, isso é uma ideia que hoje não faz muito sentido, mas já era um mecanismo, já era uma proposta. O que acontece é que para a Lamarck, o ambiente tem um papel secundário na busca por uma mudança, por uma modificação, por uma chamada de adaptação. Ele não usa esse termo adaptação, mas vamos chamar de adaptação. O ajuste do ser ao meio, a gente chama de adaptação. Para a Lamarck, o ambiente promove a adaptação ou induz, vamos chamar de induz, o ser a se adaptar. Então, o ambiente era um indutor, era um estimulador, era um promotor daquela mudança. Então, o ambiente forçaria os seres vivos a se modificar, a modificar seus hábitos, a modificar suas estruturas, devido às necessidades de sobrevivência. E essa mudança de hábitos resultaria em uma alteração dos padrões de uso e desuso dos órgãos, de modo que essas estruturas poderiam ser desenvolvidas ou atrofiadas e passadas para a próxima geração. Só que isso não explica bem o aumento da complexidade dos seres vivos ao longo do tempo. Não explica bem a diversidade que a gente tem de seres. Mas, como eu já falei, ele foi fundamental porque ele é o primeiro a explicar esse mecanismo e o primeiro a dizer por que que não existe o fixismo, por que que as espécies mudam e por que que e como isso acontece. Beleza. É isso. Isso é o alamarquismo. A gente já vai falar mais um pouquinho daqui a pouco. Bem, o próximo pensador é Darwin. Darwin, ele vai propor a sua ideia a partir de um livro que ele escreve chamado de Origem das Espécies. Um livro muito aguardado na época, publicado em 1859, que no primeiro dia vem de toda a primeira edição. Uma edição que é raríssima e é um dos livros mais importantes da humanidade. O livro Origem das Espécies. Tem várias versões dele, eu tenho uma delas aqui. Tem aqui, esse livro aqui, que não tem nada a ver, essa capa aqui não é de Darwin, mas o livro é esse, A Origem das Espécies. Nesse livro Darwin vai propor o seu mecanismo, mas o mais interessante é que isso não é feito sozinho por ele. Um outro cara chamado de Alfred Russel Wallace, interessantíssima a história dele, propõe um ano antes a partir de suas observações das ilhas na Indonésia. Enfim, são observações particulares de que os seres sofrem as alterações, as mudanças que ocorrem são devidas ao ambiente. O ambiente, ele parece, para Wallace, ele dizia que o ambiente parecia que favorecia uns em relação a outros seres. Favorecia umas espécies em relação a outras. Que é uma ideia muito próxima do que Darwin vai falar, só que Darwin vai falar isso mais ajustado para uma mesma espécie. Mostrando para Darwin que a ideia é de uma origem de espécie a partir de uma única. as espécies vão dando origem a novas espécies. Sempre. Bem, hoje nós chamamos essa teoria de teoria de Darwin Wallace. Hoje ambos são reconhecidos por seu igual papel nesse processo. Porque Wallace descreve primeiro, mas não dá nome ao mecanismo. Ele simplesmente escreve um artigo pequeno, um artigo curto como típico da época facilmente encontrado esse artigo na internet e um ano antes e manda para a academia lineana na Inglaterra e o Darwin é um dos que lê estimulados pelo amigo Darwin tinha um amigo chamado Liel que era da academia também. Ele fala olha é melhor você escrever logo porque parece que a sua ideia já está sendo vista aí. Darwin já estava trabalhando nessa ideia há 30 anos. Ele publica em 59 um ano depois mas ele já vinha trabalhando essa ideia há 30 anos. Ele estava fazendo muito experimento porque ele tinha noção do tamanho da revolução que ele ia causar. Ele tinha noção. E ele causa uma revolução inclusive na sociedade gigantesca. Hoje você faz processos de seleção por causa de Darwin. A gente trabalha e a gente faz a gente vê jogos nas seleções sendo montadas e esse nome ele é usado na sociologia a partir do momento que Darwin descreve esse mecanismo. bem como como ele chega a ideia de seleção natural que é o mecanismo que ele propõe eu vou explicar ele chega a partir de algumas conclusões ele observando ele dá uma volta ao mundo inclusive esteve no Brasil esteve no Nordeste esteve no Rio de Janeiro esteve no sul do país na época da sua viagem 30 anos antes desse livro e aqui foi um lugar onde ele descreve algumas espécies por exemplo a ema do sul uma descrição dele e ele era um naturalista sim que era bastante sagaz principalmente na geologia do processo mas vamos lá nas suas observações ele vê que todos os seres vivos apresentam uma elevada capacidade reprodutiva ou seja tem muitos filhotes todas as espécies tem muitos filhotes mas contudo entretanto ele verifica que o número de indivíduos de uma mesma espécie permanece constante ao longo do tempo é óbvio que um ano pode ter muito mais outro ano pode ter menos mas ao longo de uma série de medidas você vai ver que uma espécie tem mais ou menos o mesmo número de indivíduos ao longo do tempo isso é explicado pela grande mortalidade e aí ele tinha a leitura de um cara chamado de Thomas Malthus então ele pega a ideia do Malthusianismo e transfere para as suas ideias ele diz que essa mortalidade decorre da falta de alimentos falta de recursos Malthus fala isso que a população iria entrar no colapso por conta da falta de alimentos que iria ser gerada enquanto a população cresce de uma forma exponencial o alimento cresce de uma forma menor uma proporção menor o que ele não levava em conta a tecnologia obviamente o que levaria a um caos a sociedade então Darwin pega essa ideia de Malthus e coloca para os seres como um todo de que a alta mortalidade se dá por falta de recursos falta de alimento pois o suprimento alimentar para qualquer população não é ilimitado ou seja há um limite do ambiente em suportar aquele é aquele grupo aquele tamanho de população a falta desses meios substituentes gera competição entre os seres em todas as espécies os indivíduos isso aqui é outra observação fantástica nunca são iguais ou seja existem indivíduos é de uma população que são diferentes de outros indivíduos nós podemos dizer isso aí em relação a nossos irmãos nós não somos iguais a eles nós podemos ter muitas características semelhantes mas a gente tem diferenças vamos dizer que essa seja uma diferença e isso é uma observação e ele vê que isso ocorre em todas as espécies todas as espécies observadas por ele ele verifica inclusive em plantas ele também estudou plantas os indivíduos nunca são iguais agora ele não sabia explicar por que disso ele não sabia o porquê não sabia inclusive ele fala da lei do uso e desuso como uma das possíveis fontes de variação entre os seres tá lembrando ele tá que em 1859 não existia ainda o que a gente chama de genética tá que é o grande diferencial para a teoria sintética a teoria sintética usa Darwin só que amplia Darwin com a ideia de genética a gente já vai falar disso em um determinado ambiente então os indivíduos dotados de variações favoráveis estarão mais capacitados a sobreviver do que os que possuem variações desfavoráveis então os favoráveis se mantêm sobrevivem e se reproduzem então aquelas modificações favoráveis são transmitidas e aí tá o grande barato da ideia dele que aí sim aí você tem porque o ambiente selecionou isso ele tira da própria seleção artificial que já era uma ideia recorrente os humanos já faziam seleção de animais e plantas há milênios as plantas domesticadas então os humanos já faziam isso já faziam essa seleção e aí ele pega e se o humano faz seleção e modifica as espécies para seu favor o ambiente não faria a mesma coisa só que não a favor dele e sim mantendo somente quem era capaz de sobreviver então o ambiente para Darwin ele tem um papel fundamental e primário básico assim é o alicerce é o ambiente as ideias de Darwin só funcionam se a gente relacionar o ambiente com a adaptação por quê? adaptação por quê? porque para Darwin o ambiente seleciona o indivíduo mais apto como ele teve essa adaptação como ele é diferente esse não ser igual que ele chamava de variante como isso como se deu esse variante ele não sabe explicar agora ele sabia que esse variante se ele fosse ajustado ao ambiente se ele fosse mais ajustado mais apto a sobreviver nesse ambiente ele sobreviveria ele seria selecionado por esse ambiente olha então o ambiente passa a ter um papel fundamental na seleção dos indivíduos mais ajustados então esses indivíduos sobrevivem aí vamos fazer uma comparação entre Darwin e Lamarck essa ideia aqui da girafa só vou explicar ela está em todos os livros didáticos todos falam dela mas Lamarck e Darwin nunca usaram o exemplo da girafa até porque o mecanismo da girafa não é esse e depois eu explico qual é o mecanismo que levou a girafa a ter um pescoço cumprido como Lamarck explicaria o crescimento o pescoço da girafa ser cumprido ele explicou a girafa a girafa é um bom exemplo porque todo mundo sabe o que é uma girafa mesmo não 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 tendo visto alguém não tendo visto sabe que girafa é um bicho de pescoço comprido e grande um bicho grande de pescoço comprido a girafa que vive lá na África ela teria indivíduos todos de pescoço baixo normal e ela se alimentaria aqui do chão das ervas aqui do chão só que essas ervas aqui tinham muitos seres que comiam essas ervas e conforme foi acabando essas ervas só sobravam as ervas mais do alto e elas começaram a esticar seus pescoços buscando comer o que estava mais em cima com o passar do tempo elas foram esticando esse pescoço e aí chegaram o momento que elas tinham um pescoço grandão e elas passaram isso para a próxima geração fazendo com que os filhotes nascessem com esse pescoço comprido então o ambiente o ambiente então ele forçou força a adaptação como é que Darwin explicaria esse mecanismo Darwin falaria o seguinte olha não sei por que pode até ser lei do uso desuso ele inclusive cita isso mas ele não sabia porque existiam girafas de pescoço comprido e girafas de pescoço curto o que acontece é que o alimento aqui embaixo acabou segundo essa explicação acabou por competição enfim e aí o que aconteceu as girafas de pescoço maior conseguiam comer o alimento que estava aqui em cima enquanto as girafas pequenas morriam então as girafas de pescoço pequeno morreram só sobreviveram as girafas com o pescoço grande elas se reproduziram e ao se reproduzir as características do indivíduo por reprodução passa para o outro se ele tem aquela característica nele ele não adquiriu essa característica ele tem por si só nasceu com elas nasceu diferente o que vai acontecer ele vai transmitir essa característica para os filhotes e ao longo do tempo cada vez mais esses filhotes se reproduzindo sempre machos e fêmeas com pescoço comprido acabaram que geraram uma geração de girafas de pescoço comprido é óbvio que essa explicação hoje a gente sabe que não faz o menor sentido mas é só porque é didático que mostra a diferença de Darwin para Lamarck então aqui o ambiente atuou adaptação atuou selecionando selecionou ou seja o indivíduo de pescoço morreu ele não esticou o pescoço ele morreu ele não conseguiu sobreviver hoje a gente sabe que isso aqui o pescoço comprido da girafa é uma seleção sexual as fêmeas para ter um pescoço grandão precisa ter um coração bom uma saúde muito boa para sustentar esse cérebro lá em cima e as fêmeas olham para isso e acham esse macho e principalmente o comportamento de corte os machos conseguem chicotear muito mais uns aos outros ou seja ganhar ter mais força com o pescoço cada vez mais compridos então as fêmeas olham para ele opa esse cara é capaz de manter aqui meus filhotes em segurança porque ele tem esse pescoço e consegue golpear outros machos enfim expulsar indivíduos que não são muito benquista aqui então é seleção sexual e as fêmeas elas acabam adquirindo esse pescoço comprido porque é uma característica que acaba sobrando para elas porque todos os machos pescoço comprido as fêmeas acabam nascendo igual mamilo para mamífero todas as fêmeas precisam amamentar dos primatos por exemplo todas as fêmeas tem mamilo então o macho também desenvolve mamilos sobra nele sobra para os machos mamilos beleza bem vamos lá e qual é a próxima ideia é a teoria moderna da evolução e o que ela vai fazer nada demais a gente também chama de teoria sintética ela usa o mesmo darwinismo só que ela explica como surgem os diferentes com o advento da genética se explicou como surgem os diferentes os diferentes as variações em uma espécie dependem de que de dois eventos mutações ou seja alterações do código genético que fazem o indivíduo apresentar uma característica ou outra e recombinações genéticas recombinações isso acontece naturalmente quando vão se produzir gametas em animais passa um processo chamado de permutação em que os cromossomos trocam partes ou seja há uma recombinação de genes e também a recombinação de seres diferentes reprodução sexuada um indivíduo de uma população reproduz com o outro com genes levemente diferentes e aí gera um indivíduo que tem essa mistura e isso vai fazer com que a gente tenha diferença é o nosso caso nossa população humana nossa espécie humana tem diversos tipos diferentes a gente olha e reconhece quem é de um grupo de outro grupo de uma população original de outra e isso está tudo misturado aqui no Brasil principalmente uma mistura grande uma recombinação recombinações genéticas gigantes no Brasil o que é importante faz com que a gente passe bem pelos processos de seleção as mutações ocorrem ao acaso isso é notório elas são casuais influenciadas por eventos na natureza como substâncias tóxicas radiação mas ninguém controla a mutação elas ocorrem a luta pela vida dá-se entre os indivíduos e o meio ambiente ou seja o ambiente seleciona aqueles indivíduos que tem mutações favoráveis ou recombinações favoráveis a luta pela vida resulta a seleção natural dos mais aptos ou mais ajustados mais adaptados não os melhores nunca é o melhor nunca é o mais forte não são os mais ajustados as condições os mais adaptados então o ambiente atua ainda como selecionador é a mesma história de Darwin só que agora a gente sabe como surgiram os diferentes o isolamento geográfico ou sexual impede que as características do novo tipo misturem-se com características do tipo primitivo fazendo com que novas espécies surjam no meio então o surgimento de uma nova espécie é dada por mutações quando esses indivíduos só sobrevivem àqueles com mutações favoráveis eles podem migrar para novas áreas e nessas novas áreas as mutações serem favoráveis ou não e aí eles sobreviverem ou não nessas novas regiões e o fluxo de gene bloqueado impede a recombinação fazendo com que se um mutante foi para uma área e o outro para outra área e eles conseguiram sobreviver isolados nessas novas áreas eles vão formar novas espécies e não vão conseguir voltar mais a se reproduzir sendo indivíduos muito semelhantes porém espécies diferentes que já não conseguem mais se reproduzir com o passar do tempo com o isolamento reprodutivo beleza gente então essa é a teoria sintética ela explica por que que surgem os diferentes e o que que mantém esses diferentes no ambiente formando novas espécies beleza galera a gente vai depois estudar mais isso aí vamos fazer exercícios vou deixar aí na próxima aula para vocês beleza valeu aquele abraço até a próxima e até a próxima